A nossa equipe de reportagem veio até a Prefeitura Municipal de Sapezal porque hoje houve uma assinatura envolvendo um convênio entre a Prefeitura Municipal de Sapezal, Sicred e também a Secretaria de Educação. A nossa equipe de reportagem esteve no local para mostrar à população a respeito desse convênio. Há muitos anos nós já temos essa parceria com o município de Sapezal, que é o programa União Faz a Vida, e hoje nós estamos aqui recebendo os diretores da cooperativa que vieram fortalecer esses laços e se colocar à disposição também do Executivo de Sapezal para firmar novas parcerias e também fortalecer o programa União Faz a Vida, que leva a comunidade de Sapezal, aos alunos do município, um projeto diferente que vem agregar não só na escola em si, mas também na vida pessoal de cada um e também no âmbito familiar. Como é que funciona esse projeto? Hoje foi assinado esse acordo com vocês, afirmado hoje aqui na Prefeitura Municipal de Sapezal. Como é que vai funcionar, Bruno? Isso, na verdade foi reafirmado. Então, como eu disse, o projeto já tem há muitos anos, há vários anos, e o Sicred entra com a formação desses profissionais, dos professores, com todo o embasamento, com o material, para que eles possam conduzir dentro de sala de aula com os alunos. É claro que do ano passado para cá, isso vem sendo conduzido de uma maneira online, com um pouco mais de, digamos, um pouco mais distante entre professor e aluno, mas vem sendo conduzido também. Mas em anos anteriores, um trabalho brilhante, em que os professores desenvolvem projetos que são executados durante todo o ano pelos alunos em parceria com os professores, sendo acompanhado por profissionais do Sicred preparado para isso, de desenvolver esses projetos. E aí, no final, eles fazem a apresentação desses projetos, e envolve o quê? O lado da educação, sim, é claro, principalmente, mas está envolvido ali o âmbito social, o desenvolvimento dessas crianças, entendeu? Então, tudo um cunho social em cima disso. Muito bacana mesmo, que vale a pena a gente buscar informações mais sobre o União Faz da Vida, a comunidade, e entender muitos pais aí que estão nos assistindo, que têm filhos, que estudam no município, já conhecem o projeto, né? Mas que a comunidade, vale a pena dar uma pesquisadinha lá, União Faz da Vida, Sicred e Sapezal, que vale a pena conhecer o projeto. Exatamente, nós tivemos a ilustre presença dos diretores da cooperativa Sicred, aqui no nosso município, para juntos firmarmos, mais uma vez, essa parceria que a gente já tem há vários anos com o Sicred, com a educação, que é o programa União Faz da Vida, um programa que tem trazido muitos benefícios para as nossas escolas, para os nossos professores, uma parceria que realmente vem somar e fazer a diferença na vida de cada criança, de cada aluno, de cada servidor que trabalha na educação. Então, a gente realmente está muito feliz, assinamos mais uma vez esse termo de cooperação e agora reiniciamos uma nova caminhada de mais quatro anos de parceria com o Sicred. Com a prefeitura de Sapezal, já faz bastante tempo, desenvolvemos aqui o projeto, o programa União Faz da Vida, é um programa que é aplicado nas escolas, com a parceria da prefeitura e da Secretaria de Educação, ele visa a educação através de projetos e com o objetivo de termos cidadãos mais conscientes e mais conhecedores da nossa realidade, da realidade local. Esse projeto, União Faz da Vida, essa parceria com a prefeitura, o que o município ganha com tudo isso? O que o Sicred ganha com tudo isso? Na verdade, o município ganha em questão de formação dos professores, dos educadores, que eles recebem uma formação constante, que é patrocinada pelo Sicred. E o Sicred tem como objetivo melhorar a educação, ter melhores cidadãos no futuro. Então, com isso, a gente acredita que estamos contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e melhoria da educação no município. Esse programa da União Faz da Vida, do Sicred, em parceria com o nosso município, já temos há quatro anos, que tem ajudado muito a parte da educação, educação financeira para nossos alunos, nossos professores, enfim, uma parceria que nós já temos e esperamos que continue. Prefeito, uma parceria que dá resultado, né? Positivo, dá resultado. Tudo que for para a educação, nós temos que abraçar. E é isso que nós temos feito. Prefeito, a importância de tudo isso na sala de aula vem acolher o que o município precisa, né? Exatamente, Pavão. Nós precisamos passar para a população, para as nossas crianças, o que é correto e o que é certo. E essa parceria da União Faz da Vida vem mostrar isso a nossos alunos e nossos professores também. Pois seja, é o segundo mandato, mais uma afirmação poderosa, né? Com certeza, vamos continuar. Tudo que deu certo e que é bom, a gente vai continuar. E o que não deu certo, a gente vai cortar. E o que não deu certo, a gente vai começar.